Sabe como calcular o seu período fértil? Caso você tenha um ciclo menstrual de 28 dias, pra você saber qual é o seu período mais fértil do mês, basta você contar 14 dias a seguir ao primeiro dia da menstruação, incluindo o primeiro dia da sua menstruação. Esse é o seu dia mais fértil. E o seu período fértil inclui os 3 dias antes e 3 dias depois dessa data. Eu vou explicar melhor. Cada ciclo menstrual de 28 dias começa com a descida da menstruação, que normalmente dura entre 3 e 8 dias. Depois que a menstruação acaba, outro óvulo vai amadurecendo dentro do ovário. E depois de amadurecido, ele sai do ovário. Essa expulsão ao 14º dia é o seu dia mais fértil. Se houver fecundação, ou seja, se um espermatozoide encontrar com esse óvulo, há uma gravidez. Agora, se não houver fecundação, se não houver relação sexual, você vai ficar novamente menstruada. Por exemplo, se a sua menstruação descer no dia 4, você precisa contar mais 14 dias, incluindo o dia 4, pra saber qual é o seu dia da ovulação, ou seja, o seu dia mais fértil, que nesse caso é o dia 17. Mas o período fértil inclui os 3 dias, antes e depois do dia 17. Esse seria o melhor período pra engravidar. Mas também dá pra saber qual é o período fértil se você tem o seu ciclo menstrual irregular. Primeiro você tem que anotar na sua agenda, todos os dias que desceu a menstruação durante um ano. Todos os primeiros dias da menstruação. Por exemplo, se a sua menstruação desceu dia 2 de janeiro, você faz uma bolinha. Depois desceu no dia 24 de janeiro novamente. Depois só no final do mês seguinte. E você anota. E você anota durante um ano todo. O mais importante é calcular, é contar os dias entre uma menstruação e outra. No caso de janeiro, por exemplo, foram 23 dias. No caso de fevereiro, foram 27 dias. No final do ano todo, você vai subtrair 18 ao mês mais curto, ao ciclo mais curto. Por exemplo, junho nesse caso. E vai subtrair 11 ao mês mais longo. Nesse exemplo, foi agosto, 28 dias. Nesse caso, o período fértil desse ciclo menstrual irregular dessa mulher fica entre o dia 3 e dia 17. Esses são os dias mais indicados para ter relações sexuais para poder engravidar. Agora, se você não quer fazer essas contas todas, você pode ir na farmácia e comprar um teste de ovulação para saber todos os meses qual é o seu período mais fértil. Agora, se você não quer engravidar mesmo, essas contas não são tão aconselhadas. Podem folhar, o ciclo irregular é ainda menos fácil acertar qual é o período fértil. Por isso, nesses casos, é muito importante que você converse com o seu ginecologista para encontrar qual é o método anticoncepcional ou contraceptivo mais indicado para você. O período fértil de quem toma anticoncepcional não existe. Porque quem toma anticoncepcional não tem ovulação. Mas é possível engravidar tomando anticoncepcional. Se você esquecer de tomar a pílula, se você tomar algum medicamento como antibióticos que pode diminuir o efeito da pílula, e se você tiver vômitos ou diarreia até duas horas depois de tomar a pílula. Por isso, é muito importante conhecer bem como funciona o seu corpo para aproveitar ao máximo a sua vida. Porque as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar. William Shakespeare